A chefe da diplomacia da Alemanha sofreu um ataque político dentro do parlamento de seu próprio país, o Bundestag. A razão, a política de Annalena Baerbock de abandonar o gás natural russo e o substituir pelo dos Estados Unidos, fez com que o país não só registrasse aumento severo do custo de vida, mas também que trocasse seis por meia dúzia a preço de um sacrifício sem sentido. Bom, isso é o que, pelo menos, muitos alemães pensam. Na quarta-feira, 10 de abril, o deputado alemão Rainer Rothfuss não ficou calado sobre as ditas incoerências da política do governo federal e resolveu enfrentar Baerbock. E isso tem um motivo. A política energética alemã está fazendo a indústria ir embora do país. D.h. Energieversorgung in den USA zunehmend auf der Grundlage russischen Urans. Und Energieversorgung in Europa, insbesondere in Deutschland, soll aber auf Druck der USA nicht mehr durch Erdgas stattfinden. Die Unternehmen wandern zunehmend ab, aufgrund der verschlechterten Standortbedingungen, durch die verschlechterte Energieversorgungssituation. Die Verbraucher echtzen. Und ich frage mich, wie kämpfen Sie in Washington dafür, dass diese offensichtliche doppelmoral endet, und dass die Interessen der deutschen Verbraucher und Wirtschaft wieder zum Tragen kommen. A acusação de Rothfuss foi clara. A Alemanha, sob o governo de Scholz e Annalena Baerbock, se tornou submissa à política dos Estados Unidos de querer estrangular a economia russa, simplesmente não importando mais energia do país. Só que os próprios Estados Unidos não rejeitam o urânio russo, que é altamente necessário para as suas usinas nucleares. Sendo assim, por que a Alemanha deveria fazer aquilo que os Estados Unidos apoiam, mas eles mesmos não fazem? Em resposta, Annalena Baerbock rebateu logo, dizendo que Berlim não faz o que os norte-americanos querem. Daí, Rothfuss rebateu a resposta de Baerbock, tendo em vista a realidade do povo alemão. O consumidor não quer saber de onde vem a energia que ele usa. Ele quer aquilo que compensa mais para ele. Eu tenho uma pergunta para ele. É importante a vida, em que a sua energia é de vizinho, precisa ser devolvido, precisa ser um consumido, precisa ser mais disponível. O custo do ruso 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 do ruso, porque isso disse que era muito importante de ruso do ruso do ruso do ruso. Sendo assim, Annalena Beabock insistiu com sua visão de que os alemães realmente preferem pagar mais para se livrar dos russos. E você, o que acha disso? Quem está com a verdade, Lhotfus ou Beabock? Se você gostou deste vídeo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no Gazeta do Mundo e também acionar o sininho. Até o próximo vídeo, pessoal!